Bem-vindo ao canal Pastor Luciano Batista, o vídeo que eu vou estar postando hoje, ele explica para vocês como faz uma busca no canal, por exemplo, você quer saber onde está ou como encontrar, o cachorro foi inventado de latir justo agora espero que tenha saindo claro aí, você quer encontrar uma explicação no canal Pastor Luciano Batista sobre Salmo 110, vamos dar um exemplo, você vem com o mouse até aqui, você está vendo essa setinha aqui onde está essa lupinha, não é a lupa daqui de cima, onde você faz a busca em todo o YouTube você vem aqui, está o canal aberto, você vem nessa lupinha do cantinho aqui você abriu ela, você escreve o que você quer Salmos 110, pronto, está ali escrito Salmos opa, ficou Salmos 110 deu Enter ela vai fazer a pesquisa só no canal olha lá, primeiro vídeo aqui já com o qual você quer, o Salmos 110 e outro que faz uma referência, como Façamos e outras coisas assim viu como é fácil, prático Deus abençoe, obrigado por ser inscrito no nosso canal não, 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 não